Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um chá de alecrim que vocês conseguem perder, gente, até 5 quilos em 20 dias, mas lembrando, né, tem que fazer atividade física e alimentação saudável. Gente, eu posso garantir pra vocês, gente, que esse chá de alecrim, ele é maravilhoso, tanto morno, quentinho, gelado, nossa, ele tem um cheiro maravilhoso e o gosto melhor ainda, eu sou apaixonada nesse chá. Mas antes de ir pra esse vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Aqui no canal tem 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. É vídeo de emagrecimento, vídeo de beleza. Então, gente, me acompanhe também nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, vai estar linkado aqui embaixo no box de informações, aqui na telinha pra vocês também. E, gente, não deixe de clicar em gostei porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Então, gente, vamos lá conhecer os benefícios desse chazinho aí e como que ele ajuda no emagrecimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um chá de alecrim, que ele é ótimo pra acelerar o metabolismo, pra queimar gordura. Ele também dá mais ânimo, melhora o seu humor. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar esse chá. Bom, gente, pra fazer é muito simples. Vou estar usando aqui uma colher do alecrim. Vou utilizar 200ml de água, que eu vou estar fazendo só uma xícara, mas se você quiser fazer em maior quantidade, é só você aumentar a quantidade aí do alecrim. Então, eu vou colocar aqui o alecrim, né, a água, tudo no recipiente. Eu tô usando esse canecão e vou levar para o fogo, né, e deixar ferver. Bom, gente, como vocês podem ver, tá vendo? Já começou a ferver e agora é só a gente desligar, gente, o cheiro é maravilhoso. Agora, gente, vamos coar aqui, ó. Botei uma peneirinha aqui. E prontinho, gente, já está pronto aí para vocês consumir. E é ideal, gente, você tomar 3 xícaras desse chá por dia, para você conseguir atingir o objetivo, gente, de estar emagrecendo aí até 5 quilos em 20 dias, né. Mas lembrando, atividade física e alimentação saudável. Sendo, gente, que esse chá vocês vão tomar ele primeiro em jejum, logo assim que vocês acordarem. Então, vocês podem fazer à noite e deixar para o outro dia para vocês tomarem, ou então até fazer no outro dia mesmo, fresquinho, que é ótimo. E depois você vai tomar ele antes das principais refeições, que é o almoço e a janta. Então, gente, esse foi o chá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um chazinho super fácil de fazer, uma delícia, gente. Faça na casa de vocês. Como eu falei, vocês têm que tomar aí até 3 vezes por dia esse chá, que é de manhã em jejum e depois antes das principais refeições. E se você quiser tomar antes de dormir também, vocês podem tomar, que é muito bom que ele até acalma também. E não se esqueça, né, gente, de aliar esse chá aí com atividade física e alimentação balanceada para vocês conseguirem perder 5 ou até mais aí em 20 dias. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, marque amiga, compartilhe no WhatsApp, naquele grupinho fitness que todas nós temos aí para nos apoiar no emagrecimento. E é isso, gente. Fique com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho